Música Oi, Titinho! Ih, Claudinho, nem vem que eu tô trabalhando, hein? Tem que enfim, né? O que você quer? Calma, nossa senhora, você tá muito nervosinha, hein? O que é isso aqui? Isso é bolo, não tá vendo não? Pergunta idiota. Fala, Amanda, que te mandou aqui? Foi ela que pediu pra vir aqui. Ela pediu pra mim comprar. Me comprar? Me não compra nada não, meu filho. Eu compro. Eu achei que você tava vendendo. Por que contigo é tudo difícil, hein? Não dava pra chegar aqui e pedir normalzinho. Não, era só pedir, pegar e ir embora. Eu tô tentando fazer, mas você não para de falar. Parece uma maritaca. Então vai. O que você quer? Eu quero dois reais de pães. O pão acabou. Acabou o pão? O pão acabou. Ainda bem que eu vim de bispreta, né? O que mais você quer? Um rolo de papel pra limpar a bunda. Não é assim que fala não, cara. Não é assim não. O que? Papel pra limpar a bunda? Cala a boca! Tá vendo? Você me irrita, cara. Você me tira de sério. É rolo de papel higiênico. Papel higiênico. É assim que se fala. É isso que você quer, né? Pode ser assim mesmo. Tá aí. Valeu, Titi. Fica com Deus. Ô, Claudinho. O papel é pra colocar na conta da Amanda? Não é pra colocar na bunda mesmo. Tá aqui? Famário. Entretudo. Tô. Seu mu renovation. Fica com Deus. A gente tem que morrer agora degefro.